Orelha Orelha, orelha, orelha Faz orelha, orelha, orelha Faz orelha, orelha, orelha Faz, faz com o papai me dar o celular Orelha, orelha, orelha E cadá a gizine? Papai, dá pra gizine? Orelha, 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 orelha. Faz orelha, faz pra mãe. Orelha, orelha, orelha. Orelha Orelha, orelha, orelha Solte o beijo para o papai Orelha, orelha, orelha Orelha, orelha, orelha 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 Dá água pra Chiquinha. Era pra dar pra Chiquinha, mas tudo bem. Dá pra Chiquinha, Chiquinha, também tá com você, né? Dá pra Chiquinha, dá? Dá pra Chiquinha. Ô, filha. Dá pra Chiquinha. 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 Dá pra Chiquinha.